Salve seus maravilindos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui em live e acabou de receber uma doação aqui em plena gravação de vídeo do Helry, mas obrigado Helry, tamo junto, é isso aí embalando aí, mas é isso aí cara, é ao vivo, a gente tá agora acompanhando aqui o Dante jogando aqui nas quartas de finais, mas porque eu quero acompanhar essa partida? porque possivelmente a gente pode vir Orfeu de Lira, beleza? Eu fiz aqui as apostas, eu apostei que o Dante ia ganhar, apostei no Butcher, apostei aqui na chinesa e apostei no Scandor, todos eles valem no 500 pontos, vamos ver aqui se as minhas apostas estão corretas e vamos ver se a gente vai ver o Orfeu, porque eu acredito que a gente vai ver o Orfeu, então tamo junto, obrigado pelo Super 7, pela doação, pela ajuda e vamos lá assistir aqui a primeira partida, Dante vs Newgate Vamos lá, obrigado Pablo Bonfá, obrigado por se tornar membro do canal, tamo junto, a galera que tá se tornando membro aí, obrigado viu, depois pode fazer parte do nosso grupo do Zap Zap também Olha, o Newgate tá aqui do lado de cá, o Dante tá do lado de cá, será que o Dante já vai marcar a presença de vir logo com o Orfeu? Eu acho que se ele for com o Orfeu, ele vai no segundo, terceiro, terceira partida Sabe, eu acho que ele vai esperar um pouco, ele vai analisar, ele vai ver que vai ganhar, porque ir de Orfeu, cara, é mudar um pouco a estratégia dele A galera tá achando que a gente também pode ver o Shura, tem mais outra Ô Calderon, obrigado Calderon, vamos lá, olha, ele já veio com o time rápido dele, ele já veio com o time rápido Olha, interessante, já veio com o time rápido, já foi ali, olha, a China dele segurou até dois Pois minha China não segura dois ataques, né, no caso primeiro ataque, no primeiro ataque do Evil Saga do adversário, minha China já morre A dele não morreu, como ele tá sem mana, ele poderia bater aqui na June, mas, cara, não vai mudar nada essa realidade, ele tá sem mana Ia fazer qualquer diferença, ele bateu ali no Papillon, baniu ali o Papillon, e ele vim pra cima Cara, ele não quis, olha outro, rapaz, aí vem você, viu, obrigado J. Paulo Pera aí, rapaz, calma aí, quem tá gravando, foi Mas o motivo da corrente de Efesto, contra o Shun, ele dá muito mais hit com 40% mais de dano, porque o Shun fica curando Ah, cara, eu achei interessante, o meu, é porque, gente, eu acabo às vezes comparando com o meu, falando isso, é porque ele vai deixar o Evil Saga bater no Kino dele, né, e o meu, se o Evil Saga batesse no meu Kino, o meu Kino morria Sabe, pra ele ter feito isso, cara, o Kino dele não morre, será que ele vai conseguir explodir todo mundo? Sim, é o Dante? Eu acho que não explode todo mundo ainda Olha, não explodiu todo mundo O Evil Saga tá ali Ele vai aguentar o dano desse Evil Saga Olha outro, ô Rodrigo Pera aí, rapaz Ele faz a live, velho Tô gravando o vídeo Mas obrigado a vocês pelo carinho São foda demais Ó, a galera do vídeo, se quiser doar assim também, é só mirar o celular ali Pera aí Caramba, ó, eu acho que é 1x0, né Ele vai abrir agora Ô, Rafael Rafael doando escrevendo Daqui a pouco tá a galera que tá assistindo o vídeo, botando o celular da banhada do Akarajé aqui, né Mas lembra que a galera tá doando na live, gente Aí tá saindo na tela 1x0 aí, parabéns, Dante Vamos lá pra cima dele Vamos ver aqui a próxima partida Vamos ver como é que vai ser Tô apostando com minhas fichas no Dante Caraca, velho Vamos lá, vamos ver se agora vai, ó 5 minutos Será se o Ofeu agora? Cara, eu tô esperando, viu Não ainda Não veio o Ofeu Veio o time de gelo Ô, Dante Quero ver o Ofeu, Dante A gente me derruba aí Olha lá Caramba, aquele mist dele ali Vai dar bom Porque ele, é Vamos ver, esse mist aí Do Newgate Tá rápido Tá bom Segura Ali o Evil Evil Saga Bem interessante Ota, ota Caraca, rapaz Obrigado, Rodrigo Tamo junto Obrigado, Roberto Rapaz, tão demais Olha É, ele tem Ele tem que Então ele não tá pretendendo fazer isso Pra ele ter botado a lança Ele não tá pretendendo puxar o Evil Saga Não quis puxar o Evil Saga, viu Você percebeu que o Milo do Dante Tá mais rápido que o mist do cara? Rapaz Ah, mas o mist dele tá O mist dele não tá focado em velocidade não, cara O mist dele não tá focado em velocidade não Ô, Thiago, evangelista Obrigado pelo superchat Olha isso, cara Olha, bem interessante Bem interessante Obrigado, Thiago Valeu, Marcelo Olha Meio que ferrou o Dante aí, cara Nessa estratégia Até o Dante ser rápido Porque o Dante não vai conseguir segurar o Minus Não vai conseguir segurar o Minus Caramba Caramba Caramba, e agora Rapaz Newgate Será se vai Será se consegue levar Newgate Teria que segurar o Leão, né Porque o Aioria dele aí Mata Acho que mata esse Mish O Minus dele tá de dente Rapaz Segurou o Milo Eu acho que esse Aioria do Dante Ele mata com soco Olha o life Olha Olha o murro desse Aioria Olha o murro desse Aioria Olha lá Prestem atenção, gente Prestem atenção nisso Olha lá Não, ele usou o relâmpago Ele usou o relâmpago Ele não quis dar o murro, não É Já foi quase o Mish todo, né É, ele usou o relâmpago Ele tomou todo o reflete A vida do Aioria foi pro Rala É Eu não sei porque ele usou Mas ele usou o relâmpago Ele usou o relâmpago Rapaz A vida do Aioria desceu Bem menos da metade, cara 10k de ataque refletido Rapaz Ele vai marcar Nossa Tá com dente Deixa eu ver Não, não tá com dente Eu acho que mata o Minas, viu Eu acho que mata o Minas, viu Eu acho que mata o Minas Mas eu acho que sim Ele vai no Shun Deixa eu ver como é que tá o Shun Porque o Shun usando a corrente Ele vai em cima do Shun E o Shun tá com fada 53 mil de vida Ele mata o Shun Entendi a jogada dele É Não usou É, mas É Lascou, cara Puxa, é bravo, velho O Minas não tava de dente É, o Minas não tava de dente O Shun não tava É, aí Eita, outro Ô, Caio Caio Pereira Tamo junto Obrigado aí, Caio Vocês estão demais 10 conto Obrigado, cara Obrigado mesmo Olha É Agora Eu não entendi Acho que ele quis garantir, né Segurar o O Doko ali, né Porque Ele poderia Ter matado já o O O O Poseidon, né Porque eu acho que ele quis garantir mesmo Segurando o Doko Ele quer garantir segurando o Doko O Doko O Doko O Doko Ele tá aqui Quem é o Lendário Ah, então é isso Ele não quis deixar Ele não quis arriscar Ele quis arriscar o Nascido O que eu ia falar já foi Nossa, cara É o padrão É padrão Raio estrelar Raio de luz, velho Não dá, velho Não dá, cara Não dá, Nil Será se agora Vamos ver O Feu de Lira Será se vamos ver O Feu de Lira É agora tudo que nós esperamos Vamos ver Valeu, DioGate Vamos ver se agora Vamos ver se vai ser agora, cara Vamos lá, meu lindo Obrigado É Hip O Feu, velho Dante não foi com O Feu Nossa É Hip O Feu, ó Ó, Marco Vai ser o vídeo do Ai, caralho Deus, Dante Obrigado, Rodrigo É 20 conto, né Ô, Rodrigo Valeu, parceiro É, eu vou botar esse vídeo No canal E botar o vídeo do Vai, caralho Quarta de final Do Vai, caralho Ô, Referone Obrigado A galera vai assistir o vídeo Vai ficar chateada comigo Pô, Severo Por que você não botou Mudo nisso? Vai, cara Porque é legal Ô, Lineu Obrigado, Lineu Lineu Ribeiro Vamos lá Olha, olha o Doco do Dante O Doco do Dante Tá com quase 10k De ataque físico, cara 2, 5, 5, 2 É, meu amigo Newgate Eita Valeu, RP Peroni RP Peroni gostou, viu Caralho Caralho Dante Quarta de final Dante Versus Vai, caralho Tem o título Do vídeo É, o título Do vídeo Dante Versus Vai Caralho Ô, gente Sei que tá assistindo esse vídeo aí Olha, eu achei que Dante Vinha com o Orfeu de Lira Não veio Beitou Batou Mas veio Caralho Mas veio Vai, caralho Vai, caralho Ô, Beperoni Obrigado Rapaz E esse vídeo Ele pegou 20 reais E disse Vou jogar de vez em dois O servo já tá passando por Dante Até na news do Nate Ô, Rodrigo Tamo junto Olha Cara, mas o Newgate Ele tá de parabéns, cara De chegar até aqui Sério mesmo Se alguém conhecer ele Parabéns aí, Newgate É, eu acredito que o Dante Vai levar pra casa Vai ganhar Mas, cara Tá realmente de parabéns, velho Sua atuação Foi realmente Muito boa Muito boa mesmo Sério Ô, dois dólares Eita Ô, Beperoni Beperoni Tá em dois em dois, rapaz Beperoni tá empolgado Ele tá lá Com a câmera no celular Na baína do Akarajé Será se ele vai tentar Prender o Evil Saga Ou ele vai prender quem? Eu acho que ele vai no Evil Saga, né? É Evil Saga Evil Saga É, ele vai ter que usar a Juni Tem que usar a Juni Eu acho que ele usa a Juni Será que ele tá pensando em não usar a Juni E receber duas furadas do Milo? Porque ele teria que dar dois turnos pro Doku Pra o Doku tentar coisar Mas Não seria bacana Rapaz Olha O Newgate Ele tá numa situação bem agradável Viu, velho? Que partida bonita vai ser essa, viu? Ota Bonito vai ser esse Doku aí Ô, Rodrigo Obrigado Mas o Doku O Doku tá preso, né? O Newgate prendeu o Doku Cara, que situação Bagaio Olha isso Olha isso Ô, Aguates Lopes Obrigado Caraca Rapaz, esse vídeo vai incomodar muita gente, viu? Eu acho que ela Eu acho que ele tem Eu acho que ele vai soltar os dragões com um dragão Com um dragão mesmo É, porque não tem o que fazer Ele só tem Papium agora Caramba, que partida, viu? Ele vai ter que soltar, sim O Papium vai ter que carregar o jogo até o Doku soltar Rapaz Tá bem, tá bem favorável Pro Newgate mesmo Obrigado aí, Roberto Obrigado a vocês pelo carinho Tamo junto Galeno que tá chegando aí Se puder Não pule e assiste pelo canal roxinho É nóis Olha lá Obrigado pelo meteoro, pai Obrigado, Rodrigo Olha Ele vai dar dois turnos pro Milo Ele deve agora proteger o Pápilon Eu acho que ele vai usar a Saori no Pápilon Vai usar a Saori no Pápilon Hip vídeo Nada, Lord Vai ser assim mesmo Não usou na Juni Muito bom Ok Rapaz Que partida, velho Que partida Será que ele vai furar com quem? Nossa, ele botou no Evil Saga Ele quer o Evil Saga solto hoje Ele quer esse Evil Saga solto hoje Olha que interessante Newgate, muito bem, viu? Caramba Não tô vendo 3x0 aí não, viu? Que partida Que partida bonita, meus garotos Que partida bonita Se ele usa o Doku agora Ele sabe que aquele Evil Saga agora O Evil Saga vai sair de qualquer jeito E vai em cima do Doku Só que ele tá com a Juni É, não quis estourar o Doku não Vai depois segurar o Milo? Eu tô achando que ele vai segurar o Milo, seu velho Ou ele vai segurar de novo o Evil Saga Caramba Caramba Salve Demetrius Ele aceitou Vai, Galho Ô, Rodrigo Tamo junto E será? Ele vai em que? Nível Saga ou no Milo? Nível Saga, senão ele vai tomar mais dano ainda Cara, mas o Milo com a agulhada com a Lança Eu seguraria o Milo Eu seguraria o Milo Eu seguraria o Milo A Lança ali, velho Eu também não fiz isso mesmo A Lança ia ser onda, cara Eu seguraria, eu faria o mesmo Segurava o Milo também A Lança ia doer A Lança ia doer muito Ele tancou de boa também De boa o que? Foi todo mundo, mesmo na metade da vida Não tancou de boa não, pai Olha a vida de todo mundo Pede pro Soneca editar o vídeo pra você, Severo Valeu, Bioguiar Vou pedir pro Soneca editar Boa dica, cara É, depois o Soneca vai estar editando, né? Não, mas Severo Ele tancou de boa aqui, eu digo Porque se é seu time lá Você ia pra Narn, né? Olha, a galera falou que Vanessa perdeu, velho Perdeu a segunda, viu? A Vanessa perdeu? A chinesa perdeu a segunda aí, viu? Rapaz Peraí, o nome da chinesa é Vanessa? É Eu acho que ele vai proteger a Júnior Né? Acho que ele vai proteger a Júnior Rapaz Foi a partida mais difícil que eu vi pra Dante até agora nesse Jamiel, viu? A partida que ele tá usando todo o Neurônio Uma das partidas mais difíceis Que eu tô vendo pro Dante até agora A verdade é que a comp do cara tá bem Foi bem boa contra ele Rapaz, que partida dificílima, viu? Muito difícil essa partida pro Dante Tirou ali, mas ele é imune Será que se corta o efeito da Luna mesmo assim? Já se corta? Ele vai no Ivo Saga Ele tem que tirar esse Ivo Saga de circulação Tirar esse Ivo Saga de circulação Esse Ivo Saga, ele deve tá com proteção? Não, tava sem proteção Beleza É, nossa, ele não botou proteção no Ivo Saga, velho Ele colocou no Milo por causa da lança Foi, cara E botou no Milo e na Juni Mas mesmo com proteção Nossa, cara, olha isso, cara Deixa eu ver como é que tá o papo aqui dele O papo do Newgate O papo do Newgate tá 6,900 3, 3, 4, 2 Cara, o Newgate, ele tá bem humilde, gente Ele tá com a conta Que ele gastou um pouco O galerinha falou Que conhece Que gastou 24k de cupom E tá aqui, cara Chegando Nas quartas de finais E tá dando trabalho Ao meu ponto de vista Aqui agora Pro Dante, viu? Tá dando muito trabalho, velho O chum O chum tá dizendo isso, velho? Oi? O chum do Do ar Falhou Ô, Michael Ô A gente vai virar porra Oh my god Esse aí vai virar porra Resistência tava 381% também Como é que não falha? Caralho Como é que ficou com 381% de resistência? De onde foi essa resistência toda? Papelão Aumenta dos dois lados Oi? O papelão aumenta dos dois lados Caraca 381% Nossa É Dante É Dante Eu acho que é 3x1 aí Você vê É É É Dante Olha Caraca Rapaz Na moral Se Dante Ganhar Isso dizer que ele tá mais forte Que o Que o Chaca, velho O dia que o chum do Dante Errou Mas cara Tava 381% A resistência desse milo, velho Cara Mas 381% De adicional Fora o que tem Do cavaleiro É E a palavra É 381% Cara Que caramba É aquela, velho É muita resistência, né No total mesmo Seria o que? 402 de resistência Rapaz Foi muita resistência, cara Rapaz Que partida, meus senhores Eu acho que o milo Acho que o milo Leva Leva o doco Eu acho Milo Leva o doco Leva a juni Leva Milo Milo Vai levar Quem tocar O milo Leva Quem tocar O milo Leva Ele ainda botou Lama Resistência Foi pra 461 Mais Deco Foi pra 461 Ele Tipo Ele quer segurar o milo Protegiu o milo Ó Pau Olha isso Aqui O milo Caraca Caraca, meu Ai ai A Saori segurou A Saori segurou A Saori segurou A Saori segurou Mas É Mas eu acho que o papi Leva O papi Leva ele Caraca É O papi Vai levar o doco O papi Leva o doco Nossa Teve que dar Dois ataques Nossa Caramba Teve que dar Dois ataques Vai ser combate Olha mais um Ô Diego Vamos junto Diego Deixa eu ver Quanto é que tá aqui A resistência 360 Ele vai matar Vai matar Eu tenho certeza Que ele não tinha olhado isso Aí ele matou Vai matar Vai matar o milo Vai matar o milo E a juni Matou o milo E a juni Caramba Que onda é essa Dante é foda mesmo Caraca O cara Conseguiu virar ainda Rapaz Surreal Cara Pó Olha isso Cara Rapaz Ele pegou Ele pegou Muita vantagem Agora Ele fez Chegou muito certo O bicho Aguentou a partida Inteira Só de papo Parabéns O cara Segurou o doco Ele Ele conseguiu Ganhar Olha Merecido E Newgate Parabéns Também Por chegar Até aí A conta Do Newgate Os personagens Do Newgate Cara Parabéns Aí Gente Obrigado Galera Que foi Mandando Vai caralho Obrigado Galera Que doou A baiana Do Acarajé Realmente Bem bacana Espero que esse vídeo Vocês não tenham ficado triste Eu queria ver o Ofeu de Lira Mas Tamo junto Tudo aí Tudo aí